Bom, a partir de agora nós daremos início, então, à aula de português, do dia 27 do 4. Como eu pedi para vocês, peguem na página 30 que nós iremos fazer a correção dos exercícios que eu deixei na semana passada. Aliás, para a semana passada. Beleza? Deixa eu só entrar na página 30. Ó, na atividade 1, eu já fiz correção, já mandei a videoaula para vocês, eu vou mandar daqui a pouquinho essa videoaula. Eu fiz, professor, é 30. Mandei, né? Mandei para vocês, não é? Uma videoaula. Opa, tem alguém querendo entrar aqui na sala de aula. Letícia. Pronto, agora sim. Bom, eu fiz uma videoaula para vocês, corrigindo as páginas 26 e 27 sobre a unidade 2 também, do conteúdo de adjetivos. Eu espero que todos corrigiram aí na casa de vocês, tiraram as dúvidas, porque eu deixei tudo especificadinho lá no vídeo, na videoaula no canal do Colégio. Sim. No YouTube, tá bom? Agora nós iremos corrigir outra atividade. Deixa eu só ver aqui quem me entregou a atividade 1 da semana passada, para não ter nenhum erro. Sofia me entregou, Ana Luíza me entregou, Cauã me entregou, Felipe me entregou, segue. Cuidado com isso aqui, só segue. Tira o S e lições tem acento. Tem um tiozinho. Letícia também me entregou. Ó, cadê o ponto final? Daniel. Bom dia, professor, tudo bem? Segue minha lição. Eu não sei botar acento no computador. Ponto final, é fácil. Tem as teclinhas aí para você apertar. Nicole de Oliveira, mas é todos, estou falando para todos. Por exemplo, se bom dia aqui está sem acento, está sem o ponto de explamação, tá? Presta atenção. E foi o Daniel. Nicole também. É porque ele não está animado. Então tá. Todos me entregaram, né? Agora quanto a essas atividades aqui que eu vou corrigir hoje. Vamos ver quem que me entregou. Vai demorar um pouquinho porque 3 das 7 que eu estou aqui. Professor, na turma não tem 9 pessoas? Olá, Ana Luíza, Cauã me entregou também, Lucas me entregou. Bom dia pro Felipe também me entregou. Ó, meu erro. Letícia também me entregou. Ó, acento em páginas. Cuidado com isso. Daniel me entregou também. Ó, lição tem o tiozinho, ponto final. Professor, tem uma vírgula aqui. Nicole me entregou também. Segue as atividades de português. Não entendi isso aqui, ó, Nicole. O ponto de interrogação. Cuidado. Ela deixou bem especificadinho aqui. Beleza. Tá faltando só o senhor Lucas, então, na nossa live, né? É isso? Sim. Vamos então lá. Questão número 1, pra vocês aí. Leia o trecho a seguir retirado do livro Quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Lembrando que você aí, pela sua tela do computador ou do celular, dá pra expandir a página que eu tô espelhando. Tá bom? Então, se você não estiver enxergando direitinho, tenta dar um zoom pra você ver. Melhor. Em seguida, faça o que se pede. Então, vocês já leram já a questão número 1, com o textinho, né? O trecho falando. E nós vamos reler agora também. Coleguinha Sofia, por favor, faça a leitura do texto pra mim. Fazendo um favor aí. Vai lá. Tá. Vamos ler. Ela Esperança... Espera. Ela. Esperança Garcia. Continua esperando a resposta da carta que escreveu ao governador. Ao governador. Porque é uma esperança de verdade, nunca desiste de esperar. E assim, nessa incansável espera, Esperança Garcia entra para a história como a escrava corajosa que redigiu a primeira carta-petição no Brasil afro-brasileiro. Muito bem, Sofia. Parabéns. Agora, letra A. Leia pra mim aí, Cauã. Cauã? Ele tá com o microfone desligado. Tá com o microfone desligado, Cauã. Por favor, liga aí. É, desculpa, professor. Desculpa. Desculpado. Vamos lá, letra A. Esperança Garcia foi a primeira pessoa escravizada a escrever uma carta-petição no Brasil. Você sabe o significado de petição? Se necessário, consulte em dicionário. Muito bem. Então, aí tá perguntando qual é o significado da palavra petição. Olha, eu fui no dicionário, mas eu não achei a palavra. Eu perguntei pra minha mãe. Isso, muito bem. E aí, qual que foi a resposta? Fala pra mim aí, Joana. Qual que foi a sua resposta? Qual que é o significado da palavra petição? Não, não fez. Joana não fez. E... Professor, posso falar? Com certeza. Vai lá. Eu perguntei pro meu pai e ele disse que era um pedido oficial. Então, eu escrevi isso. Pois o seu pai acertou. Vai lá, Letícia, fala. Professor, minha mãe falou que era como uma carta de pedido. A sua mãe também acertou. Muito bem. Eu perguntei pro Google, professor, porque não achava no dicionário. Daí falou que era um ato de pedir um pedido por escrito, né? Muito bem. O professor... O coleguinha Felipe. Professor. Eu coloquei que a petição é o ato escrito que dá início ao processo. É o ato o quê, Daniel? É o ato escrito que dá início ao processo. Correto. Parabéns. Deixa eu só falar aqui agora e dar a resposta pra vocês. Petição, gente, significa... É um ato de pedir. Ou seja, é um pedido por escrito. É um requerimento. Tá bom? Então, minha mãe acertou. Claro, vocês acertaram. É um ato de pedir, um pedido por escrito, um requerimento. Então, nesse caso aí, desse trechinho aqui que nós lemos, presta atenção aí que eu tô falando que isso aí também é importante. De acordo com essa obra que o trecho foi extraído, a obra da... Quando a Escrava Esperança, Garcia, escreveu uma carta que nós acabamos de ler. A Esperança, ela pediu que fosse mandada de volta pra Fazenda dos Algodões, de onde ela foi tirada, pra trabalhar em outra. Aí, ela faz esse pedido todo pra que possa voltar a viver perto do marido e dos filhos dela. Tá bom? Então, a Esperança, ela faz, escreve uma carta, faz um requerimento pra poder voltar a trabalhar na Fazenda dos Algodões pra voltar a morar perto da família dela. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra A. Mas aqui, isso eu tô pedindo só pra você colocar o significado da palavra petição. Só isso. Tá bom? Se você não conseguiu, apaga, ou então coloca um pouquinho mais pela frente aí pra vocês não ficarem perdidos. Ou então, espera eu colocar no YouTube pra você voltar lá e corrigir na videoaula. Beleza? Questão letra B. Leia pra mim aí, coleguinha... Pode ser a coleguinha Nicole. Em sua opinião, por que a Esperança precisou de coragem pra escrever uma carta? E aí, por que a Esperança precisou de uma carta? Porque ela era uma escrava. É, eu escrevi isso também, porque ela era uma escrava proibida de escrever cartas. Eu coloquei que ela tava com medo de ser uma tratada depois de escrever uma carta. Pra poder escrever uma carta boa. A resposta tá certa? Nicole, ó, vou falar a resposta e ver se tá correta aí de vocês também. Aí todo mundo vai consultar aí no caderno pra ver se tá legal ou não. A resposta era, eu esperava que vocês respondessem o seguinte, que ela escreveu essa carta, ela precisou escrever essa carta, porque ela era escravizada, ela era uma escrava. Então, ela não tinha muita liberdade pra escrever uma carta. Ela podia sofrer algumas consequências. Então, por isso que ela precisou ter coragem pra escrever essa carta. Porque ela não tinha liberdade, porque ela era uma escrava. Então, ela poderia sofrer algumas represálias, algumas consequências por ela estar escrevendo essa carta. Tá bom? Letra C. Leia pra mim aí, coleguinha. Ana Luíza. Localize no texto duas palavras sinônimas. Eu não achei. O que vocês escreveram? Eu não achei. Eu coloquei esperando e espera. Eu escrevi, professor. Então, fala aí pra mim. Redigiu e escreveu. Correto. Alguém mais? Essas eram as duas palavras. Ah, eu tinha escrito outra coisa. Esperança e esperança. Eu tinha colocado Brasil e brasileiro, professor. Não. Não é. Professor, eu tinha colocado esperança e nunca desiste. Deixa eu falar pra vocês aqui. Professor, eu coloquei esperar e engançável. Não, é escreveu e redigiu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Eu quero que vocês anotem bem aí na partezinha em branco aí na apostila ou então pode ser no caderno de português também. Lembrando que já é 9h34, já passamos o intervalo, mas não tem problema. Vamos até o final aí dessa página e a gente dá uma parada e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Tá bom. Anotem pra mim aí. No caderno ou na apostila. Melhor no caderno, tá? De gramática. Vou pegar o caderno. Tá bom. O caderno tá na minha bolsa. Minha bolsa tá lá. Pega, ué. A minha manha, ela separou uma caixa. Aqui tá aí em cima do meu guarda-roupa. Então tá, vai lá. Pega lá. Mas eu sou pequena e meu guarda-roupa é gigante. Ah, é do lado da apostila. Acabei de falar. Professor. Oi. A minha mãe, ela separou uma caixa só pra eu colocar minhas coisas da escola. Ah, sua mãe é fantástica. E aí tudo que tava na minha mochila agora tá na caixa. Ó, tô escrevendo aí, ó. E ela tá do lado de onde eu estudo. Ó, chique. Sintonia, muito bem. A minha mãe fez a mesma coisa tá aqui perto. Olha só. Ó, parabéns pra ela também. A minha também. Colocou no armário. Tá um pouquinho bagunçado, mas eu consigo achar as coisas ali. A minha tá na caixa que meu guarda-roupa tem. O que é pra escrever, professor? Tá aí na tela do seu computador. As palavras que possuem significados próximos são chamados sinônimos. Sinônimos. Pode ser de caneta pra escrever? Não. Pode. Se põe no seu caderno, pode. Agora na postila lá. É no caderno. Beleza. Agora, exemplos. Palavras sinônimas. Casa é sinônimo de lar, que também é sinônimo de moradia, que também é sinônimo de residência. Opa! É um exemplo. Agora, outro conjunto de palavras sinônimas. Carro. 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 Automóvel. Automóvel. Muito bem. Longe. Distante. Ou então, delicioso. Saboroso. É gostoso. Ó, pode ser também. Gostoso. Então, essas aí são palavras sinônimas. Ou seja, que possuem significados próximos. Calma aí. Tá aí na tela. Pode escrever. Peraí. Ó, professor, a aula ia voltar dia 22, não ia? Não temos ainda prazo para a volta presencial. Ô, professor. Oi. Parece que as aulas vão voltar só em julho. Então, né? A gente vai estar de férias. também, mas ainda não tem previsão. Professor. Oi. Você sabe se em julho vai ser férias, férias mesmo? O Marcos tinha falado no vídeo. Sim. Eles mandaram um vídeo no WhatsApp. Sim. Eu fiquei mó feliz quando eu descobri. o nosso horário de... A gente está fazendo lição em casa. Muito bem. E live? O programa de aula continuou mesmo. Então, por isso, nós não vamos sofrer nenhum tipo de interrupção. Então, as nossas férias... Mas, né, tem gente que não está tendo. Tipo, meus amigos daqui da minha rua não estão tendo aula. Só uma está tendo. O Gabriel... O Gabriel Oliveira e o Ramon Matheus, eles não vão ter aula. Você sabe, né, que aqui na live tem gente que nem sabe quem é. Eu sei. Então... O Gabriel... O Felipe sabe. O Daniel sabe. A Joana sabe. Eu não sei. Mas o resto sabe. Tu não sabe. O Matheus, o Ramon, o Sérgio... Tô terminando. Eles não vão ter aula. de algum segundinho para que não copiarem. Peraí, professor. O Gabriel tá tendo vídeo-aula. Eu sei, mas ele não vai ter férias. Ele diz. Quem é que tá fazendo esse barulho? Os outros só tentam entender. Eu acho que é a pessoa cortando um mato na frente da minha casa. Ô, Sofia. Entendi. Letícia, quer dizer... Já vou tirar, já. Ele só tenta entender quem é. Já terminou? Né. Pode tirar, professor. Beleza. tira, 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 não. Ainda tô escrevendo. Sou lerda. Pedido, tira. Tira. Só foi eu tomar vinho que tá gostando da minha garganta. Pronto? Pronto? Sim. Letra D agora. Leia pra mim aí, coleguinha. Felipe. Subtitulou as palavras corajosas por um sinônimo. E aí? Vou falar as três palavras sinônimas que estão aí. De corajosa. Eu escrevi. Valente, brava, destemida. Coloquei destemida. Eu botei valente. Botei valente. Eu vou usar as mesmas coisas, se eu disserim. Você poderia colocar aí. Valente, brava ou destemida? A gente ainda vai continuar usando o caderno? Não, da destemida. Acho que sim. Continua aí. Bom, vamos lá. Continuando agora na número dois. Leia essa tirinha do cartunista Ziraldo. Deixa eu ver se dá pra a posição dele aqui. Posso ler, professor? Vai lá. Você vai ser o menino maluquinho e a coleguinha... Ah, eu posso ler? Pode ser a Letícia. Letícia faz a coleguinha, a menina e o Cauã faz o menino maluquinho. Vai. E esse de amarelo aqui, faz aí pra mim o Daniel. Vai lá. Começar em três, dois, um. Valendo. Vai, Cauã. Turma, este aqui é meu novo bichinho, o Mister. Ai, um rato? Que nojo. Vai, Daniel. Não é um rato, Carol. É um hamster. Corredor de uma família totalmente diferente. Pra mim, continua sendo nojento. Agora, dá licença que eu vou dar milho pros pombinhos da praça. Letra A. Leia pra mim aí, Jô. Explique em que consiste o que consiste a ironia presente na tira. Ela acha rato nojento, mas pombo também é. É, tem que escrever. Correto. Não, eu coloquei assim, ó. Eu só escrevi com outras palavras. Vai, Daniel. Eu coloquei assim, que ela não acha pombo nojento, e sim hamster. Correto. Muito bem. Alguém mais quer falar? Eu também coloquei. Eu coloquei. Eu coloquei. A menina tem nojo do hamster, e não percebe que também é nojento da comida aos pombos. Mano, o pombo, eu acho que é mais frio que o hamster. Com certeza. Não tô ficando surda. Porque o pombo, ele é o rato com asas. Vocês já ouviram falar? É. Tem um jogo que meu amigo tava jogando, que ele tinha um... Não é o morcego? Hã? Não é o morcego? Não. Não. O pombo. Ele é conhecido como um rato com asas, porque ele é cirúrgico do mesmo jeito. E sujo, né? Pode trazer doença também. Letra B. Ele é um rato com asas, professor. Não, ele não é. É uma expressão que nós utilizamos, né? Ele é nojento igual. Não é um rato. Continua sendo um pombo, tá bom? É um rato mais sujo que um rato, né? É, isso aí. Eu acho que é um rato mais sujo. Vamos continuar. Ele tem uma doença que se pegar na pessoa pode matar, né? É. É, e agora vamos parar de falar de pombo e vamos falar da lição? Estava tão legal. Nossa, eu tô pensando em pesquisar na internet. Por quê? Rato com asa. Já apareceu um rato com asa. Presta atenção aí. A doença do pombo se chama criptococose. O quê? A doença do pombo se chama criptococose. Criptococose? Criptococose. Vou escrever aqui na tela. Criptococose. Vem lá do planeta cripta. Vou escrever aí, tá? Pra vocês verem. Criptococose. Criptococose. Ele tem que não falar. Criptococose. Tá aí na telinha de vocês aí. Ó. Criptococose. Sim. Criptococose. Criptococose. É classificada como uma micose. Criptococose. Uma micose que se tem causada por fungos do gênero que podendo, dependendo do caso, pode matar. Então é um fungo. Que coisa, hein? É, cara. É do cocô dele, né, professor? Isso aí. O principal reservatório do fungo é a matéria orgânica morta presente no solo. Então você pode encontrar a partir do cocô dele, você pode encontrar em frutas secas, cereais e nas árvores também. Professor, animal também pode pegar? Criptocose. Acho que sim. É uma infecção. Tá meio infeliz. Quando o cocô fica seco e desidratado, disseminando os esporos do fungo no ar. Ao inalar, a pessoa contrai a doença. Então você passa por um local e aí você respira aquele fungo, aí acontece isso. Acontece uma infecção. Oi, gente. Você está caindo do letra de... Professor, quando você conversa com a gente, vem você coloca aluniches. Alu-ni... Alun... É para não se referir a nenhum gênero específico. Exato. E o X que significa o O ou o A. Então eu me refiro aos dois gêneros. Não usar nenhum gênero específico. Não fala nem menina, nem menina. Alunos e alunas. Agora todo mundo silencia, só o professor deixa o professor. Vamos lá, letra B. Leia para mim aí, coleguinha. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Leia aí, Sofia. Letra B. Das palavras listadas abaixo, quais poderiam ser usadas para substituir o adjetivo nojento sem perder o sentido inicial atribuído da palavra? Asqueroso. Asqueroso, repugnante, repugnante. Asqueroso. Minha mãe também falou isso, mas aí eu só coloquei asqueroso. Eu coloquei repugnante. Eu só não botei... Repugnante e repulsivo. Eu só marquei um. Eu só marquei um também. Eu ia marcar três. Eu só marquei um. Por que corações? Asqueroso, repugnante e repulsivo. Por que não, coração? Não sei. Ah, podia ser estrela. Estrela é mais criativa. Você já tomou vinho, vinho mesmo? Não, eu não faço uso de bebidas alcoólicas. Minha mãe já. Ela gosta. Eu já penso no cara suco de uva. Eu não bebo. Eu não bebo. É uma ceca, mano. Letra C, vamos lá. Continua. Olha, um coração. Do nada o coração ali. Vamos lá. Do nada a Bruton Altra ali. Felipe, leia a letra C para mim, fazendo favor. Tá bom. Converse com os colegas, o uso dessas palavras. Daria a frase é um sentido exatamente igual. E aí? Peraí que meu lápis caiu. É claro que não dava para vocês falarem com os colegas, né? Mas vamos só. Eu vou falar aqui a resposta. Presta atenção. Porque aí se tiver certo, você continua. Deixa aí na sua costila. E se tiver errado, você... Eu acho que sim. Então vamos lá. Ó, o sentido, gente, ele é o mesmo. Mas o adjetivo nojento, ele funciona melhor na tira, por ser mais comum no nosso vocabulário. Peraí, silencio. Peraí, silencio. Sofia cantando. Peraí, Sofia. Sofia, taranã. Peraí, viajando na maionese. Ó, então aqui, o sentido, ele é o mesmo. Mas é utilizado o adjetivo nojento, porque ele é mais utilizado no vocabulário de crianças. Porque são todos crianças aqui, não é? É. Então tá. Pronto. Acabamos, finalizamos então a correção da página 30. Não era para fazer a 31, né? Deixa eu ver. Não. Porque eu não fiz isso. Era só a 27. 32, 33 e 30. 30, 32, 33. Na próxima, daqui a pouquinho eu vou voltar, beleza? Vou dar um rápido intervalo aí, para vocês... Eu vou abandonar no intervalo. E daqui a pouquinho eu volto. A gente vai corrigir a 32 e a 33? Com certeza. Que horas a gente volta? Essa aula? Mas nessa aula? Nós voltamos... A partir das 10 horas a gente tá de volta, tá bom? Bem rapidinho. Tá bom. Tá bom. Tá. É 10 horas. Pode sair? Tomar café da manhã. Tchau. Que horas que vai ser, professor? A partir das 10 horas. 10 horas, 10 e 5, tá bom? Ok. Bye-bye. 10 e 10. Vai mandar outro link no grupo? Até daqui a pouquinho. Vai mandar outro link no grupo? 10, professor. Manda o link lá no grupo, tá bom? É 10 e 10, professor. 10 e 5, por aí. Tá, Calan? Eu mando lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, querido.